A 16ª reunião de Cúpula do G20, Grupo das Maiores Economias do Mundo, é neste fim de semana em Roma, na Itália. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso tema de hoje é o G20. E para tratar desse organismo, vamos dizer assim, desse fórum, na verdade, de cooperação internacional, nós trouxemos algumas informações para você, telespectador, que podem ser úteis para compreender do que trata esse fórum. Então, nós temos aqui a arte feita pela nossa equipe de produção e o que ela fala? Ela mostra que esse G20, que é a união dos 19 maiores países do mundo em termos de PIB e a União Europeia, eles representam juntos 60% da população do planeta, 80% da economia ou do PIB mundial e cerca de 3 quartos do comércio internacional. O G20 foi criado lá atrás, lá no final dos anos 90, 98, 99, para tratar de questões econômicas, especialmente ciclos econômicos, recessão, como sair da recessão e por aí vai. Só que com o tempo, o G20 foi crescendo em importância. E a partir de 2008, quando nós tivemos aquela crise famosa, aquela crise financeira, que também ficou conhecida como a crise do subprime, o G20, ele muda então a sua afeição e deixa de ser apenas um fórum que reúne ministros da economia e presidentes do Banco Central e passa a atrair líderes internacionais, presidentes, primeiros ministros, para discutir as grandes questões globais do momento, que afetam, por sua vez, o crescimento econômico. Dessa forma, atualmente, o G20 trata, por exemplo, da questão da pandemia, como que ela afetou o crescimento e o que pode ser feito para minorar o seu impacto, a questão das mudanças climáticas, já que os recursos naturais são limitados, a questão da retomada econômica, que o Fundo Monetário prevê para esse ano um crescimento econômico em torno de alguma coisa próxima a 5%, e também o chamado apagão logístico, que é o grande desafio que os países têm para aumentar suas exportações, já que o comércio internacional não para de crescer, mas a infraestrutura não cresce na mesma velocidade. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.